Boa tarde, declaro aberto a terceira reunião da Comissão Especial destinada a discutir o financiamento da saúde pública. Encontra-se à disposição dos senhores deputados cópias da ata da quinta reunião. Doutor Pestana, deputado Pestana, a ata, senhor, a pedido do deputado Pestana foi dispensado. Em discussão, não havendo quem queira discuti-la, em votação, aprovada. Hoje nós vamos trabalhar ouvindo os entes federados. Conas, Conasemps, Conselho Nacional dos Secretários Municipais, Conselho Nacional dos Secretários Municipais... Convido para comparecer à mesa o senhor Rodrigo Lacerda, secretário municipal de saúde de Formosa, Goiás e membro da diretoria do Conasemps, representando o senhor Antônio Carlos Figueiredo Nardi, presidente do Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde, cuja presença é fruto da aprovação do requerimento 7, barra 13, autoria do deputado Rogério Carvalho. Convido também o doutor secretário Jurandir Frutuoso, secretário executivo do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, Conas. Convidamos também o doutor Fausto Pereira dos Santos, diretor do Departamento de Regulação, Avaliação e Controle dos Sistemas do Ministério da Saúde, representando o senhor Alexandre Padilha, ministro da Saúde. Solicito a gentileza e compreensão de todos no tocante ao tempo de exposição e dos debates. Mas antes de iniciar, rapidamente, né, doutora Eugênia, já que fechou o quórum, nós precisamos aprovar alguns requerimentos. O primeiro, número 17, barra 13, do senhor Rogério Carvalho, Requer realização de audiência pública para discutir propostas de transparência e mecanismos de controle, gestão e eficiência. 4 de junho, com os seguintes convidados, doutor Jorge Asche, Sobrinho, ministro de Estado, chefe da Controleia Geral da União, o senhor Alberto Fulgencio dos Santos, júnior, diretor do Departamento Nacional da Auditoria do SUS. Isso aí, o Luiz Odorico Andrade, secretário de Gestão Estratégica e Participativa do Ministério da Saúde. O senhor Elvestre Magalhães Júnior, secretário de Atenção da Saúde. Aqui nós temos um problema. Nós aprovamos a outra vez, que o deputado Paulo Rubem, o presidente da Unasul... Ele pode ir e somar os dois. Chamamos os dois, submetam o plenário. Chamamos os dois? Aprovado. O requerimento em discussão, ninguém quer se manifestar, aprovado. Requerimento número 18, Rogério Carvalho, que requer a realização da audiência pública para tratar de modelos de financiamento de saúde adotados em outros países com sistemas universais de saúde. No dia 18 de junho, com a consolidação dos seguintes estados estrangeiros. Alemanha, Inglaterra, Espanha, Canadá e Costa Rica. Não houve uma notificação, doutora Eugênia? Houve. Houve. Houve uma notificação, que era a Itália. Retirou a Itália e entrou com a Alemanha e a Espanha. E a Espanha. Então, é esse mesmo. Alemanha, Inglaterra, Espanha, Canadá e Costa Rica. Em discussão, dificilmente será dia 18, nosso deputado Rocha. Eu queria fazer uma sugestão, porque acho que Portugal está passando por uma fase de reestruturação do seu modelo universal. É uma crise até com greve de médicos, a relação do fornecimento de medicamentos com a farmácia é uma conta impagável, que o governo não consegue cumprir. Eu não sei se Portugal não seria um bom espaço em frente, que tem alguns países aí que os modelos são muito parecidos, na minha opinião. Em discussão, aprovada a sugestão do deputado Rocha, incluímos Portugal. O caixa, o orçamento que a comissão tem reduzido, nós estamos buscando parceria, e provavelmente do Ministério da Saúde, para trazer esses técnicos. Temos muita esperança. Encaminhamos o pleito ao ilustre, competente, representante do Ministério, doutor Fausto, nesta mesa. E vamos ajudá-lo também, eu e o deputado Rogério, junto ao senhor ministro. Temos esperança. Conasso, não sei se tem mais algum aqui. Deu. Então, vamos lá. O primeiro será o doutor Lacerda, Rodrigo Lacerda. Tempo de 15 minutos com mais 5, não podendo haver a paz. Com a palavra, doutor. Uma boa tarde a todos. Eu quero agradecer a oportunidade, em nome do nosso presidente Antônio, Carlos Figueiredo Nardi, presidente do Conasemes, que é o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde. Essa oportunidade para a gente é importante, nesse momento de estarmos discutindo o financiamento da saúde do Brasil. Quero agradecer e cumprimentar o deputado Peronde, pela oportunidade, parabenizá-lo pela iniciativa. O deputado Rogério, no qual a gente teve a oportunidade de ser gestores juntos, um grande conhecedor da saúde desse Brasil. Cumprimentar o colega Jurandir Frutuoso, aqui representando o Conas, doutor Fausto, representando o Ministério da Saúde. E essa oportunidade de estarmos aqui explanando a necessidade de mais recursos, de mais financiamento para a saúde, em especial a saúde pública desse Brasil, nós, representantes aqui dos municípios, nessa oportunidade, muitas vezes sofremos, de fato, juntamente com a população, essa dificuldade de estarmos realizando uma saúde que corresponda às necessidades e à qualidade que nós gostaríamos de dispensar aos nossos usuários. Nessa oportunidade, próximo, por favor, nós fomos seguidos no Conasemes pelas nossas teses, e uma delas é a tese do financiamento público e alocação de recursos. O aumento do recurso financeiro destinado à saúde, ela vem em primeiro lugar, a necessidade, nós temos vários estudos feitos, realizados, que levam de encontro a essa necessidade. Eu vou falar de alguns dados aqui hoje, que a gente acha relevante de estar colocando aqui, nesta oportunidade, para que a gente consiga, de fato, sair dessa encruzilhada que nós, gestores municipais, entramos. Eu tive a oportunidade de ser gestor de saúde no mandato por oito anos, e fiquei fora dessa gestão trabalhando junto ao Conasemes, junto com o Ministério, o próprio Conas, e retornei à gestão agora, recentemente. E deparei por uma situação, por um aparato jurídico, dentro da Secretaria Municipal de Saúde, que me assustou. De repente, a gente enfrentou isso e falou, será que há essa necessidade? E ao sumir essa responsabilidade junto à Secretaria Municipal de Saúde, hoje nós estamos sendo pautados pela judicialização, pela urgência, pela emergência. Nós não estamos tendo condições para inverter esse modelo de atenção nos municípios, porque o financiamento, muitas vezes, é engolido por essa demanda emergencial. Nós temos que, de fato, reconhecermos as fragilidades que temos na gestão, mas isso, entendemos que é uma minoria. Nós temos que trabalhar e buscar cada vez mais uma efetivação da gestão, uma melhor qualidade, mas, de fato, nós sentimos a falta e a necessidade de mais recursos para a saúde. Próximo, por favor. Nós trouxemos alguns dados aqui, mundiais, a participação do poder público no gasto com a saúde. Nós percebemos que o Brasil, hoje, gasta 44% com um sistema que é universal, com a responsabilidade que tem o Sistema Único de Saúde, hoje. Nós temos, de fato, complementariedade com o setor privado, com o setor filantrópico, mas quem dá sustentabilidade, quem resolve, quem acorde na hora certa, é o Sistema Único de Saúde. Na alta complexidade, no alto custo dos medicamentos, na urgência e na emergência, quem hoje está dando suporte, de fato, nesse Brasil, é o Sistema Único de Saúde, com o subfinanciamento que a gente, hoje, tem a oportunidade de estar discutindo aqui hoje. Nós estamos com índices e indicadores equiparados aos Estados Unidos com um sistema de saúde totalmente diferenciado e privatizado. Então, assim, nós temos que chamar a atenção a esses dados mundiais, até para a gente abrir essa discussão. Próximo, por favor. Aqui, tais, países selecionados com gastos do PIB público, do PIB, tanto no setor público, no setor privado. Hoje, o Brasil está 8,4, juntando 5% do PIB para o sistema público e 3,4 para o sistema privado. Equiparados, também, a países que não têm sistemas universais, como já foi dito, sistemas que têm a resolutividade, que têm a responsabilidade que tem hoje o Sistema Único de Saúde. Próximo, por favor. E aqui está o que está, de fato, hoje, dados extraídos do CIOPES. Hoje, nós gastamos 20,49% da receita própria do município com saúde. Há algum tempo atrás, nós, secretários, os prefeitos, colocavamos 20, 22, 23% em saúde e, muitas vezes, éramos reconhecidos pela sociedade, pela comunidade, por uma qualidade de serviço que representava a satisfação da comunidade. Hoje, nós estamos aplicando isso e não estamos conseguindo construir um sistema de saúde que vá de encontro às necessidades da população, que vá de encontro, de fato, àquilo que nós gostaríamos de ter, que é uma atenção de qualidade para os nossos munícipes. Próximo, por favor. Nós, nos últimos tempos, percebemos uma ampliação do recurso, principalmente nesse último mandato, agora da Presidenta, de recursos aplicados na saúde. E até mesmo na atenção básica, que é uma luta nossa, dos nossos municípios, para ampliar os recursos na atenção básica. Mas isso mostra ainda a insuficiência também e a necessidade de estarmos invertendo essa curva aqui, uma vez que os municípios, próximo, por favor, estão gastando 57,14%, estão responsáveis por 57% das despesas com saúde hoje. Então, esses dados, hoje extraídos do CIOPs, mostra a angústia dos prefeitos, dos secretários municipais de saúde, frente a esse impasse de como resolver e dar um melhor atendimento à nossa população. Hoje, discutindo aqui, falando, o colega Jurandir esteve representando hoje na comissão no Senado sobre câncer. Uma lei que está aí aprovada, que nós temos prazo para ser cumprido. Amanhã, a partir de amanhã, nós gestores, se nós não cumprirmos, nós estaremos respondendo processos e muitas vezes estaremos algemados porque nós não cumprimos um prazo determinado. quer dizer, nós temos um sistema onde nós somos responsáveis pela saúde e saúde de qualidade, pela universalização dessa saúde no Brasil e muitas vezes nós não temos condições para fazermos e atendermos conforme a legislação preconiza. Próximo, por favor. Esse dado aqui, isso aqui é natural acontecer isso, mas eu trouxe para chamar a atenção o seguinte, com a descentralização, com a municipalização, que a gente luta e busca para cada vez mais fortalecermos isso, é natural que a força de trabalho, ela se inverta, né, no início do sistema único de saúde, antes era o contrário a essa pirâmide. O governo federal detinha a maior parte dos trabalhadores, o governo estadual e, por último, o governo municipal. Mas, inverteu-se a pirâmide e não inverteu o financiamento para que a gente dê sustentabilidade, porque naquela época, nós tínhamos funcionários do governo federal, funcionários dos estados trabalhando nos municípios, ajudando a tocar essa máquina. Hoje, eles se aposentaram, se ausentaram do município, e nós colocamos ainda mais trabalhadores de acordo com as nossas necessidades e o recurso financeiro continua praticamente estável, né, com evolução pouca. Próximo. As prioridades que a gente tem lutado hoje, saúde mais 10, é que isso é que nós defendemos hoje, os municípios defendem de ponta a ponta nesse Brasil, e gostaríamos, senhores deputados, que isso fosse, de fato, uma realidade no nosso Brasil. Pelo menos 10% da receita federal fosse colocada no sistema único de saúde. Eu tenho dúvida se isso vai resolver, de fato, a necessidade de saúde do cidadão. Mas, com certeza, nós vamos dar um salto de qualidade, nós vamos melhorar ainda mais a saúde do cidadão brasileiro. Nós temos agora, recentemente, nós fizemos uma oficina no Conasemes para estudar e cumprir a lei, cumprir a 8080, a 141, e distribuir a alocação de recursos, mas nós chegamos numa conclusão do que é que a gente vai priorizar, do que é que a gente está falando que a gente vai financiar, uma vez que o sistema único é universal. Como é que nós vamos alencar o recurso financeiro de acordo com as necessidades, com os vazios assistenciais, com os espaços demográficos, se nós não temos recursos suficientes, nós paramos nesse sentido, nessa discussão de como vamos resolver isso para cumprir a lei. Porque nós entendemos que, através de uma atenção básica fortalecida, porque é real o aumento da expectativa de vida do cidadão, e é natural com esse aumento da expectativa de vida do cidadão, aumente as doenças crônicas, aumente, de fato, a necessidade de dar uma melhor qualidade de saúde para esse cidadão, para a gente conseguir, de fato, inverter essa pirâmide, inverter o modelo de atenção preconizado, muitas vezes, na urgência e na emergência. Mas isso nós precisamos de financiamento, porque se nós não investirmos na atenção básica, para que nossos serviços de saúde sejam organizados para dar essas respostas necessárias a um sistema de saúde que preconize a promoção, a prevenção e a melhor qualidade de vida para o cidadão, nós vamos continuar sendo pautados pela judicialização, pela urgência e pela emergência, que muitas vezes nós respondemos com unidades de urgência móvel, e muitas vezes nós não temos a garantia de acesso desse cidadão. Nós não precisamos ir muito longe, ou pelo contrário, eu sou gestor aqui do entorno, chamado Metropolitano do Distrito Federal, e nós temos essa mesma dificuldade. Hoje, os profissionais médicos estão hoje pautando a outra demanda. Nós estamos com dificuldade e muitas vezes pagando salários exorbitantes que nós não temos condições de pagar, e muitas vezes faltando na atenção básica, na urgência e na emergência. Então, são coisas que a gente tem que estar atento. Qual o custo do sistema único de saúde? Qual a necessidade que muitas vezes a fragilidade do sistema único de saúde recai somente na má gestão? Mas se nós tivéssemos o recurso proporcional às unidades de referência do sistema único de saúde, nós não estaríamos aqui discutindo essa necessidade. Nós temos serviços de saúde de ponta dentro do sistema único de saúde, mas nós teríamos que equiparar aos financiamentos que esse serviço hoje detém. Então, é isso que nós estamos lutando. Nós gostaríamos, como essa casa do povo, que de fato a gente consiga trazer uma proposta que vem de encontro às necessidades de saúde da comunidade. Nós falamos daquilo principalmente o mais simples, porque nós sabemos que a saúde complementar, ela é importante dentro do sistema de saúde, como parceira, a questão filantrópica, mas quem sustenta e dá sustentabilidade à saúde, principalmente quando esses privados não assumem a sua responsabilidade, é o sistema único de saúde. Quando vai para o transplante, vai para a urgência, quando tem que comprar o medicamento de alto custo, somos nós. E isso é obrigação nossa. Mas nós, municípios, estamos assolados com essa situação. Então, eu peço e agradeço a oportunidade aqui de estar aqui hoje, deputado. Só queria fazer essas breves palavras aqui. Eu acho que é de conhecimento, o Rogério, o Faustino, os deputados aqui presentes, da necessidade que pautou as últimas eleições para os gestores municipais. E com certeza vão pautar essa eleição próxima, porque a saúde está aflingindo os municípios e nós estamos tendo dificuldade de dar resposta de uma saúde de qualidade. No mais, agradeço a oportunidade pelo espaço. Muito obrigado, doutor Lacerda. Conviremos agora o doutor Frutuoso, secretário executivo do CONASEMP. CONAS, sempre confundo. O frutuoso... E eu não desejo isso para o meu amigo. Frutuoso e o Enem são praticamente deputados, ou senadores, que convivem conosco, no mínimo 18 anos e meio. Exatamente. É fora os outros que a gente não conhece. Boa tarde a todos. Eu queria saudar o deputado Perondes, que está perseguindo a sessão, o deputado Rogério, o deputado Faustinho, o doutor Fausto, será? Doutor Fausto, do DERAC, representando o Ministério da Saúde, o doutor Rodrigo, representando o CONASEMP. A doutora Carme Zanotto e o deputado Pestana, por uma simples coincidência, o doutor Pestana, a doutora Carme e o doutor Rogério, foram os três, foram secretários da minha época, então a gente tem uma intimidade, eu tenho pelos três um reconhecimento de competência, de seriedade, de compromisso com a causa da saúde, de maneira bastante exacerbada, eu tenho que dizer isso. Exacerbado. O meu amigo Enio, secretário do CONASEMES, o meu caro amigo Espigolão, que está ali nas filas de tropas, que sempre também está ativo, e a Viviane, que traz aqui, prepara esses slides para que eu possa aqui colocar para vocês a posição do CONASEMES. O CONASEMES hoje é presidido pelo secretário Wilson Alecrim do Amazonas, segundo o mandato, ele não pode estar aqui, porque terá que ficar aqui dois dias seguidos, que amanhã tem a Assembleia do CONASEMES. Bom, vai entrando também o deputado Raimundo Matos, que foi secretário também de saúde do Cerário, também porque ele tem um grande apreço, portanto eu estou falando em casa de amigos. Mas, esse nosso discurso do financiamento, para nós e para vocês, com certeza é um discurso velho. A gente já não, a gente já fica com dificuldade de escolher qual lama trazer, qual o dado mostrar, é verdade, qual o dado mostrar, qual é a lama que vai usar para poder fazer o convencimento, já nem sei mais se devo fazer o convencimento, porque eu penso que a sociedade brasileira todinha, já sabe, do dilema que vive o sistema único de saúde, e com certeza, com certeza, tem uma pequena parcela que ainda acredita, que o problema do SUS não é dinheiro, é gestão. Essa pequena parcela não quer falar, mas a grande parcela, sei que se pudesse externar a sua alma, diria, porra, esse cara tem razão, a questão é dinheiro mesmo, e o público de gestão também, mas a questão do SUS financiamento é tão grave, que não dá mais para esconder de ninguém a minha posição, eu falando por quem está me ouvindo. nós temos como prática atender e aceitar todos os convites, até porque é a nossa obrigação, tanto aqui da Câmara, quanto do Senado. Os nossos interlocutores também já conhecem muito essa nossa fala, portanto, eu vou procurar me ater, deputado Rogério, mais ou menos, nas cinco perguntas que me foram enviar a deputada Peroni, no termo de referência, para essa participação da mesa de hoje. Primeiro, eu queria rapidamente dizer que eu me alegro muito com a instalação dessa comissão especial, até porque ela retoma um trabalho que não foi terminado. A emenda 29 que tramitou aqui durante 11 anos, ela não acabou, ou acabou tragicamente. E por esse motivo, ela tem que ser retomada. Então, a instalação dessa comissão, a meu ver, é retomada do processo que paralisou com a promulgação da Lei 141, que não trouxe nenhuma novidade, a não ser deixar de maneira muito clara qual é a obrigação do gestor federal, estadual e municipal, quanto ao percentual e o cumprimento das suas obrigações, mas que não alterou em nada a questão do financiamento dos fundos. Daí, eu vou chamar que a Lei 141, para mim, meu caro Fausto, foi o parto da montanha. Ela andou, andou, andou e não produziu nada de prática, no sentido de que a gente já havia cumprido grande parte do que já está posto nela. Então, eu não me animo muito com o que está lá posto. Eu não vou mais falar da relevância do SUS, porque todo mundo já sabe, o Sistema Mundo de Saúde, que no Brasil, apesar do subfinanciamento, apesar da deficiência socioeconômica e sanitária do Brasil, consegue produzir resultados sanitários que são reconhecidos por uma parte dos brasileiros, mas uma grande parte dos países do mundo, já que os estudiores já sabem entender que esse sistema, apesar da pouca condição que ele tem para se fixar, ele produz grandes resultados. E aí, eu não vou, eu não trouxe aqui nenhum indicador de qualidade para poder mostrar isso. Mas tem um que eu quero mostrar, que é preciso dizer aqui. Essa lâmina aqui, pelo menos, é mais ou menos nova. Como a gente traz para a discussão a questão, ele parece choradeira de brasileiro, que não sabe ser gestor, que fica ali, sabe, só pede dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. Eu trouxe aqui um dado que não é de nenhum gestor do SUS, mas é um dado que está aqui colocado pela Organização Mundial de Saúde. Essa é a referência, tá certo? WHS 2012. Ela diz que os serviços de saúde, eles representaram em 1997, os gastos da saúde eram 8% do PIB mundial. Em 1997, os gastos da saúde eram 8% do PIB mundial. mundial. Em 2009, portanto, 12 anos depois, esse gasto subiu para 9,4% do PIB mundial. Eu falei de 1,4% do PIB mundial, que não é pouco dinheiro. Portanto, é uma progressão o crescimento do gasto por saúde, e isso está mostrado nos estudos que têm fácil de ser apanhado. Esse dado do PIB 97 também é da Organização Mundial de Saúde, onde é baixo, da WHS. num estudo prospectivo feito também por eles, pegando 2012, 2 e projetando para 2020, os países da OCDE crescerão 2,7 trilhões, ou seja, eles sairão de 8,5% do gasto do PIB para 16% do gasto do PIB, que já é hoje o gasto americano. quanto é o nosso para o Brasil, hein? Alguém lembra aí? No gasto total. Se eu pegar o gasto público, quanto é? 3,6. 3,6. Mas eu não queria falar de dado antigo, queria pegar esse dado novo. Então, nos Estados Unidos, está aí, 19% do PIB com projeção de 20. Tem um estudo da IBM, que também é do SUS, chamado Saúde 2015, todos ganham o Pé de Pé de, que eu não trouxe aqui não. Esse eu deletei, já estou cansado de usar. Ele mostra também, claramente, que se você não tiver uma rearrumação do sistema de saúde, todos os sistemas do mundo irão a falência rapidamente. E ele começa citando um exemplo pela província de Ontário, que em 2036, se não mudar o seu sistema de saúde, a forma como ele está conformado hoje, deverá estar gastando 100% porque arrecada só com saúde. Só para dizer que a choradeira não é do sistema único de saúde, nem só dos gestores do sistema único de saúde do Brasil. Isso é um quadro mundial. Portanto, passando agora a frente rapidamente, por isso que o financiamento é uma preocupação permanente dos gestores do SUS, está certo? Isso pode passar ao próximo. Daí, emenda 29, eu já falei que ela nasceu com um vício de origem que é terrível. Terrível. Ninguém me explica. Hoje de manhã, eu perguntei, por que é que o trastro do Zumab é vendido para o Ministério da Saúde a 3.200 reais que é para câncer e para os estados a 7.000 e quê? Eu queria entender. O Ministério é 3.000 e pouco, para os estados a 7.000 e tantos reais o trastro do Zumab que é praticamente de câncer de mala. Temos que falar sobre isso e o problema não é do Ministério da Saúde, não. Claramente, eu tenho que dizer logo isso aqui. Então, essa aqui é outra pergunta que ninguém me responde. Por que criaram uma regra fixa para estados em 12% da arrecadação de impostos? Criaram uma regra fixa para os municípios de 15% da arrecadação de impostos e deixaram a União o empenhado do ano anterior mas a avaliação nominal do PIB como regra para colocar o gasto de saúde? Eu não entendi. Eu queria entender. Por que pegaram o ente mais frágil? Município e o ente mais ou menos frágil. O Estado estabeleceram um percentual de gasto como obrigação e deixaram a União com essa regra diferente, né? Parece que aqui houve uma conversa de pé de ouvido que era assim. Já que vocês querem fazer uma vinculação de recursos pois peguem, levem. Mas o meu que sou padrão eu não faço. Infelizmente no estudo que eu fiz agora sobre a Emenda 29 que eu estudei os 11 anos da Emenda 29 na minha edição de mestrado está posto muito claramente isso. Essa regra não foi por acaso. Essa regra não foi por acaso. Ela já nasce em 88 quando da discussão das obrigações tributárias das divisões tributárias e aí ela já nasce ali. Entendeu? O ente mais forte engoliu o ente mais fraco e aí você vai ter que engolir 12,15 e eu fico livre para mandar. Por isso que a curva do PIB o percentual do PIB de 1,7 é uma reta. Ela não cresce porque a variação do PIB da União é 1,7 é 1,6 é 1,7,1 é 1,6 é uma reta ela não muda nunca. E essa regra parece que não é por acaso. Mas vamos deixar para lá. Pode passar o próximo. Isso aqui o Rodrigo já falou que foi a análise só uma análise comparativa do Brasil com outros países. Ele já falou e eu vou passar. Vou passar. Só que no azul eu não posso passar aqui no azul não. Porque eu queria entender aqui no azul como é que o gasto público em saúde do Brasil comparado com outros países de cobertura universal aí o azul que são os ricos né o Brasil só gasta 47% da despesa total com saúde o Brasil só gasta a União só coloca o público só é 47% e a Alemanha é 76 o Canadá é 71 a Dinamarca é 85 a Espanha é 74 a França é 76 Portugal o mesmo quebrado é 65 a Inglaterra é 83 e o Brasil gasta o público com saúde só é 47% e aí parece de novo que não é choradeira de gestor não o dado é real esse dado foi atualizado pela doutora Viviane que ela pegou ontem do Outer Health Statista 2013 feito agora com referência a 2010 esse dado está atualizado ontem da publicação que saiu ontem tá e aí eu vou passar por mais esses aqui que eu não quero também usar tem um aqui também que eu não queria passar por ele é o último a evolução dos gastos públicos com saúde por esfera de governo Faustinho eu não posso passar por ele em 93 em 93 a União tinha 72% do gasto do gasto público com saúde os estados tinham 12 e os municípios tinham 16 em 2010 esse número caiu para 45 os estados sobem para 26 e o município para 28 né pode passar o próximo pode passar novamente é isso aí eu vou lá para perguntas para começar a responder aqui o TR que recebi aqui da Câmara dos Deputados para responder algumas perguntas são 5 perguntas que eu tenho que responder para finalizar a fala a primeira aqui é para além dos gastos mínimos do setor saúde fixado pela lei complementar 141 como os estados podem aumentar os gastos por saúde utilizando recursos próprios não podem pode passar o próximo não podem e pode passar o próximo também esse aqui a gente já disse porque todo mundo já conhece esse aqui também é velho vamos lá para um grafozinho esse aí né nesse grafo você vê aí a evolução da participação dos gastos em atenção à saúde de cada esfera de governo a proporção do crescimento a União cresce de 2000 a 2009 7,5% os estados sobem 13 e os municípios 21% meus pésames 21% a pergunta é estudos ou pesquisas do conselho sobre a vinculação de gastos se tem algum estudo do CONAS sobre a vinculação dos gastos da União em 10% e a sua receita bruta como necessária e suficiente para o setor saúde não temos estudo colocado para isso agora outras pessoas tem estudos e mostram que se isso acontecesse isso era necessário mas ainda assim esse recurso ainda era insuficiente se colocar nos 10% pode passar o próximo e aí esse estudo é de uma pessoa de muito crédito meu deputado Geraldo Rezende meu colega de faculdade como é que vai Gilson Carvalho Gilson Carvalho fez esse estudo aqui se usássemos o per capita dos planos de saúde o SUS deveria ter 298 bilhões está faltando 160 se usasse a média de 5.5% do PIB mundial que é a média mundial com saúde o SUS teria que ter 198 bilhões está faltando 60 eu nem vou fazer o terceiro que aí também não dá né mas se eu pegar super capita público das Américas e dólar por paridade que a gente compra eu teria que ter 425 estava faltando 287 bilhões aí também não dá nem para comparar pode passar mas o CONAS traz quase terminando já deputado pelo hoje um estudo que é rotineiro para a gente fazer a Viviane todo ano tem uma obrigação todo ano na discussão do PLOA ela tem a obrigação de fazer um estudo para o CONAS para que a gente possa trazer para cá e entregar a comissão o relator do orçamento e o relator setorial todo ano esse estudo é feito faz 7 anos que ela é feita tem errado muito pouco né e esse ano trouxemos novamente então a proposta do CONAS para incremento de recursos do PLOA 2013 2013 se eu pego apenas atenção à saúde da população para procedimento de média alta pista atenção básica apoio para aquisição distribuição de medicamentos excepcionais e assistência farmacêutica básica se eu pego esses 4 elementos o orçamento já nasce com um furo de 10 bilhões e 900 milhões de reais e é só comparar com os anteriores a variação e o erro tem sido muito pouco então essa é a proposta que a gente trouxe outra pergunta estou terminando viu pessoal quais os 10 estados que mais aplicam recursos na saúde os estados que menos aplicam recursos na saúde e quais os 6 estados que estão no espaço limite entre os maiores e menores aplicadores de recursos no setor saúde eu trago esse dado é público eu não vou ser admitido por causa disso não é possível esse dado é público está certo e aí vai acabar assim um pouco aquela história só o município aplica o estado não aplica os estados estão devendo a 7.029 os estados não aplicam essa história acaba agora Rodrigo por o seguinte se eu faço se eu analiso 2010 e aqui a análise de balanço efetuada em conformidade com a resolução do conselho nacional de saúde de 2010 se 7 estados pela dada do COPS não atingiram os 12% 7 estados não atingiram os 12% só que nesses 7 estados 3 Santa Catarina Mato Grosso e Mato Grosso do Sul chegaram a 11.48 11.24 11.17 quer dizer quase que consegue atingir os 12% da emenda 29 e 4 que foi o Piauí Maranhão Paraná Rio Grande do Sul Piauí com 10.45 Maranhão com 10.04 Paraná com 8.71 e Rio Grande do Sul com 7.52 esses 4 na verdade ficaram abaixo de 10 mas os outros 3 ficaram bem próximo de 12 portanto a média desses estados a aplicação dos estados em 2010 foi de 13% portanto 1% acima do que estava proposto pela emenda outro dado aberto 2011 agora aqui é o valor informado se eu pego o valor de 2011 se eu pego 2011 os dados transmitidos ao CIOPES pelos estados em 2011 é os 3 estados que pela transmissão dos dados do CIOPES não atingiram foram Piauí Paraná e Rio Grande do Sul né em 2011 tá e Alagoas não informou a média deu 12,88 apenas 3 de 2011 e se eu pego 2012 2012 os dados estão chegando ainda dos dados de 2012 todos os estados que informaram até aqui apenas um estado ainda não atingiu o que está mostrando a tendência de crescimento e que provavelmente em 2012 atenção até o Rio Grande do Sul que o Tassi pegou com 7 agora o nosso aumento de 2012 está colocado os 12% não sei se vai conseguir cumprir não não na verdade informado está colocando 12% então isso aqui está posto então eu quero dizer o seguinte que na nossa análise a nossa análise é que a tendência de crescimento a tendência é de crescimento e que vai aos poucos chegando aos 12% o que quer dizer o seguinte deputado Perões acabou a folga para mim chegou no ponto de não retorno porque com o crescimento da necessidade de recursos para a saúde estados e municípios foram suprindo passo a passo essa necessidade e agora município que já gastam em média mais de 20% e os estados que estão chegando já em média a mais de 13% não vão ter condição de colocar mais e mais recursos para a saúde de acordo com a necessidade apontada pela OMS pela IBM pela WHS que você tem anteriormente portanto acabou a folga alguém vai ter que colocar esse recurso essa é a minha conclusão final que eu chego o deputado Rogério fez ali uma pergunta no início o que fazer com mais recursos para nos fortalecer porque só mais recursos não adianta então o que fazer se esse dinheiro chegar claro se chega mais recursos e não tem não sabe-se como colocar fragiliza de novo o gestor mas tem proposta de como colocar recursos por exemplo tem que ser feito em custeio investimento e capacitação né usando que critério o critério das desigualdades regionais está na hora de usar critério de desigualdade regional para fazer o financiamento valer o retorno social mais forte pode passar o incremento de recursos deve fazer o que doutor deputado Rogério ampliar as redes de atenção saúde para além das regiões metropolitanas se tiver mais dinheiro tem que ampliar as redes de atenção saúde para além das regiões metropolitanas incrementar a média e alta complexidade ambulatória hospitalar buscando a equalização do per capita entre os estados de forma a reduzir de novo as desigualdades regionais tá o que fazer com mais recursos financiamento do susto visto na perspectiva da equidade exige uma política de financiamento de custeio que aloca os recursos financeiros entre os estados e entre os municípios de cada estado a partir de um valor per capita igualitário ajustado por estrutura etária por gênero por necessidade de saúde e que leve em consideração a oferta de serviço essa é a proposta do Conas e de todos os sujeitos para caso haja mais recursos para a saúde em breve tempo esse financiamento implica equilibrar as ações e os gastos ao sistema de saúde no nível de atenção primária secundária e terciária terminei com essa última frase porque que me alegra pra mim o fim é o começo até porque na teoria da complexidade é assim né é necessário refazer o percurso em sentido inverso andamos até aqui e aprovamos a 29 essa comissão está fazendo o percurso em inverso agora é necessário refazer o percurso no sentido inverso para trazer à tona os ideais que forjaram o SUS e criar a possibilidade de novo recomeço cujo fim seja compatível com respeito ao direito constitucional e com a necessidade das pessoas essa é a nossa proposta a nossa posição obrigado muito bem doutor frutuoso o senhor é um um resistente incompetente não eu diria mais resistência competência leniença tenacidade porque o desabafo dele inicial é verdade nós não podemos cansar mas não é fácil realmente não é fácil não é deputada enfermeira sempre secretária Carmen doutor Fausto ministério da saúde querido Fausto para todos nós boa tarde a todos eu gostaria de agradecer a oportunidade em nome do ministro Alexandre Padilha cumprimentar os deputados aqui presentes na pessoa do deputado Darcísio Peronde presidente dessa comissão companheiro de lutas de muitos anos eu ainda era estagiário e o Peronde já era um batalhador da da saúde pública e olha que eu já tenho alguns anos de janela você imagina 52 52 vou completar semana que vem na quarta-feira posso receber parabéns eu gostaria de cumprimentar então e agradecer a oportunidade cumprimentar o Enio do Conasemes o Jurandir aqui do Conas cumprimentar o Rodrigo de Formosa aqui representando a diretoria do Conasemes dizer que essa discussão realmente do ponto de vista de dados eu acho que ela é uma discussão por demais conhecida de todos participação percentual do PIB participação dos entes todos os estudos para demonstrar que a saúde no Brasil ela precisa de mais recursos foram feitos nesse período pelo ITEA aqui pela Comissão de Seguridade Social e Família pelo Desíde do Ministério pelo Departamento de Economia da Saúde do Ministério pelas instituições como a Escola Nacional de Saúde Pública grupos de Economia da Saúde ABRES tem um conjunto de estudiosos que vem se debruçando sobre esse tema já há algum tempo e produziram um conjunto de estudos e alguns estudos comparativos feitos pela OCDE pela OMS então eu não vou ficar aqui repetindo isso inclusive que os colegas já colocaram anteriormente eu queria só trazer um dado uma questão nova que a semana passada precedendo a Assembleia Mundial da OMS a OMS divulgou mais um estudo sobre os sistemas de saúde sobre o financiamento dos sistemas de saúde e nesse estudo da OMS ele tem duas constatações sobre o Brasil o primeiro que já foi aqui destacado que é o baixo gasto público em saúde apesar de nós gastarmos do ponto de vista de percentual do PIB um conjunto bastante significativo de recursos nós estamos em torno de 9% do PIB que é um gasto que se aproxima de partes importantes de países nós temos um gasto público um percentual de gasto público nesses 9 que é menos de 4 3,8 pelo último estudo que eu vi que é um gasto público que para um sistema universal que seria um gasto público razoável se nós estivéssemos falando de um sistema semelhante ao do Chile por exemplo que a pessoa faz a opção entre o público e o privado e que você tem um sistema realmente dicotômico agora de um sistema universal com 3,8% do PIB realmente é um é muito mais quer dizer o nosso sistema universal integral é muito mais uma imagem objetiva é muito mais um desejo do que uma realidade concreta frente ao valor e ao conjunto de recursos que são disponibilizados pelo país para para a questão da saúde agora traz também esse estudo da OMS um outro dado muito interessante é que nos últimos 15 anos salvo o melhor juízo nós quadruplicamos o nosso per capita em gasto público em gasto público então o Brasil esse é o estudo da OMS da semana passada mostra que nós saímos de um total de menos de 200 menos de 200 reais ou cento e poucos dólares para hoje quase mais de 400 então mostra que nesse último período nós incrementamos fortemente o nosso per capita mostrando que o sistema de saúde brasileiro nesse período ele aumentou fortemente o conjunto dos seus recursos vinculado a uma questão importante que tem problemas a emenda 29 por exemplo ela tem problemas e eu concordo que ela tem problemas mas ela significou e a 141 depois agora apesar da demora toda a sua tramitação mas a emenda 29 independente da regulamentação ela produziu um fator positivo de acréscimo de recursos na saúde do Brasil né seja pela variação do PIB da União seja e aí principalmente pelo aporte dos estados e municípios nós saímos de uma realidade que o Jurandir mostrou que os estados e municípios na vigência da emenda 29 fizeram um conjunto de aportes bastante significativos né a União também fez aquém do que os estados e municípios fizeram mas no geral a emenda 29 tem um efeito extremamente positivo sobre o gasto em saúde no Brasil aquém do que nós gostaríamos mas extremamente positivo mas extremamente extremamente positivo né que levou a essa conformação do gasto dos entes né a União que já foi responsável ainda na época do INAMPS por quase 80% dos recursos que no início da década de 90 era responsável por 72% dos recursos hoje é responsável por 47% dos recursos públicos gastos com saúde esse não se esse essa redução da participação proporcional não se deu com uma redução de aporte se deu com o crescimento proporcional dos estados e municípios que inverteram esse conjunto de recursos e aí todos os estudos mostram que essa fala tanto do Jurandir quanto do Rodrigo ela tem também uma assertiva na realidade muito forte que é do ponto de vista da distribuição do bolo orçamentário brasileiro é quase que impossível você ter um aporte maior dos estados e municípios no financiamento da área da saúde salvo algumas distorções que aí agora no cumprimento da 141 nós vamos observar com muito mais clareza na medida que definiu o que era gasto em ações e serviços de saúde então o primeiro CIOPS aí que está aí analisando 2012 ainda não vai ser completo mas o que está aí analisando 2013 nós vamos ter uma aproximação muito real do que é o gasto com ações e serviços de saúde dos três entes das três esferas de governo e vai significar eu não tenho dúvida nenhuma um aporte ainda maior de recursos nesse processo por exemplo basta dizer que no orçamento da União algumas ações já ficaram de fora pela interpretação da 141 e a necessidade disso ser recomposto sem ter essa questão de ordem mais geral eu queria discutir algumas questões do orçamento da União nesse período e aí eu queria destacar duas questões importantes da performance orçamentária da execução orçamentária nesse período que é a redução das iniquidades e a questão do aumento proporcional dos recursos para atenção básica eu acho que de qualquer análise que se fizer por qualquer ângulo usando qualquer metodologia nós vamos observar que na execução orçamentária do Ministério da Saúde nesse último período nós observamos uma redução das iniquidades ou seja uma aproximação dos per-captas uma aproximação dos maiores per-captas com os menores ainda temos distorções importantes para serem corrigidas mas todos nós sabemos que elas não podem ser feitas de uma única de uma única tacada porque nós vamos ter problemas de capacidade instalada etc mas o que nós observamos no crescente é uma redução dessas iniquidades e a outra é o aumento da participação proporcional da atenção primária no conjunto dos recursos gastos com saúde sobre qualquer ângulo que se analisar a evolução dos orçamentos nós vamos observar essas duas características que eu acho que são características importantes na questão da execução orçamentária e nós vamos ter agora um desafio importante que é a implementação ou a adequação da distribuição dos recursos federais estaduais o municipal já não tem essa característica mas principalmente dos estados e da união para obedecer os critérios de rateio da 141 nós já fizemos estudos importantes temos um grupo de trabalho da CIT mas o ministério vem fazendo estudos importantes da adequação ou não do formato de rateio que hoje é distribuído ou seja de como o recurso hoje da união é distribuído por estados e municípios se eles obedecem ou não os critérios da 141 e a gente tem observado uma parelha uma proximidade muito grande que seja por intuição por decisão política da CIT da comissão intergestora seja por visão da política da implementação da política de saúde o que nós temos observado é que nós temos uma aproximação bastante significativa dos critérios da 141 com o conjunto dos recursos como os recursos da união são distribuídos nesse momento na e aí tem uma a comissão tinha mandado aqui um conjunto de questões que gostaria que o ministério abordasse eu não eu não eu me preparei dados para isso mas eu acho que eu prefiro passar para o relator e para o presidente do que discorrer um pouco sobre os critérios das UBS critério das UPAs a questão da RENASES e RENAME eu prefiro que a gente de alguma forma possa passar para o relator do que ficar discutindo cada um desses pontos quais foram os critérios que foram adotados todos eles foram pactuados na CIT na comissão intergestora e tripartite e o que a gente tem a única questão que eu gostaria de comentar é que a gente precisa do ponto de vista da execução principalmente da questão de investimento adotar alguns critérios que eu vou chamar usar entre aspas privilegiam ou que é uma melhor execução hoje a gente tem que eu acho que é uma questão que nos fragiliza às vezes é um conjunto de recursos distribuído alocados pelos critérios que a CIT define na implementação das políticas e que eventualmente não são não são executados a CIT o CONAS e o CONASENES nós temos discutido isso com o CONAS e o CONASENES é preciso que esses recursos sejam melhor utilizados por isso algumas alterações aí de privilegiar uma melhor execução aí no conjunto das questões das cirurgias eletivas da execução de unidades como as UBS de recursos que foram alocados e que precisam ser realocados ou redirecionados sobre pena desses recursos ficarem parados a execução orçamentária de 2012 nós tivemos 99,7% dos recursos liberados empenhados 575 milhões acima da emenda 29 e tivemos um conjunto de recursos que foram orçamentados e que não foram liberados como essa casa já conhece que são acho que aproximadamente 6 bilhões de emendas que eram na questão das emendas e uma medida provisória no final do ano que acabou não sendo executada mas dos recursos mínimos constitucionais foram empenhados 99,7% o que significou 99% do que estava disponível o que significou 575 milhões acima da emenda 29 para 2012 e aí agora a última questão que eu queria abordar é que apesar nesse eu concordo até concordando inclusive com o Jurandir que eu acho que a gente fica numa discussão às vezes que é uma falsa polêmica entre a gestão e o financiamento não existe como fazer uma boa gestão sem dinheiro existe como fazer uma má gestão com dinheiro isso existe mas boa gestão sem dinheiro é quase uma uma o milagre da multiplicação que não foi dado esse dom para para todos né então eu fugindo um pouco dessa dessa polêmica com o conjunto dos recursos que nós temos que nós temos nós precisamos enfrentar alguns gargalos do sistema e eu acho que o o Rodrigo já antecipou alguns deles o Jurandir depois abordou outro eu queria destacar três questões para finalizar uma primeira é que nós temos obviamente e todo mundo acompanha uma rápida transição demográfica e epidemiológica no Brasil coisa que os europeus gastaram 50 100 anos nós estamos fazendo em 20 isso tem trazido uma mudança e aqueles dados que o Jurandir apresenta da Europa dos Estados Unidos para nós eles são mais graves isso significa uma rapidez maior da necessidade da incorporação isso significa também uma mudança e uma transição do modelo e da forma de assistência que nós temos que oferecer ao conjunto da população brasileira e superando alguns problemas que o desenvolvimento do sistema acabou trazendo e eu acho que essa perspectiva então da discussão das redes assistenciais que o Jurandir colocou é uma questão que tenta reorganizar de alguma forma o sistema tenta superar a atomização de processos de gestão e tenta dar ao cidadão a organização de uma rede que possa sair desde a tensão primária até a alta complexidade então organizar as redes assistenciais significa uma superação de uma visão atomizada do processo de municipalização significa uma perspectiva nova para a questão da regionalização e dar um conteúdo maior ao nosso processo de articulação interfederativa que é outro gargalo e outro problema que nós ainda temos que enfrentar e essa alternativa foi apontada pela questão do Coap que eu acho que é uma segunda questão e a terceira questão que eu queria abordar rapidamente que está no centro da polêmica das duas últimas semanas que é essa discussão que nós temos problemas estruturais na conformação do sistema de saúde brasileiro e um deles é a questão dos profissionais e a questão dos médicos eu acho que essa é uma questão que nós precisamos enfrentar eu acho que é uma questão que temos hoje como um gargalo importante para a descentralização e para a chegada digamos tanto das redes para a implantação das redes essenciais quanto da discussão da expansão da atenção primária no Brasil e uma perspectiva de uma política que enfrente essa questão que certamente não passará pela questão tão somente da chamada chamamento para médicos estrangeiros mas parte para uma política importante de formação de profissionais de ampliação da questão da residência médica no Brasil da ampliação da formação e emergencialmente de mais médicos para enfrentar esses gargalos que hoje estão colocados para a questão do sistema de saúde brasileiro então eu assim não queria como eu falei de início eu não queria ficar muito nessa questão de trazer uns números que são por demais conhecidos mas fazer um pouco de uma análise que eu acho que ela não é a minha avaliação não é uma análise pessimista eu acho que nós temos problemas importantes no financiamento por demais reconhecidos mas temos processos importantes de avanço durante esse período que precisam em qualquer discussão de mais recursos para a área da saúde precisam ser levados em consideração que é a redução de iniquidade volto a dizer que é o aumento da participação da atenção primária que é essa discussão da relação interfederativa de uma forma menos atomizada e mais articulada com a perspectiva da regionalização eram essas questões muito obrigado muito obrigado doutor Fausto o nosso que é o relator não doutor Rogério uma questão de ordem senhor presidente eu acho muito proveitoso quando a presidência e o relator indicam aos oradores aquilo que eles gostariam que fosse conversado numa audiência pública por isso que eu queria fazer uma referência a isso eu não sei o quanto isso é importante para o relator fazer o seu relatório no momento que o nosso orador diz o seguinte olha as questões que foram postas eu vou passar depois para o orador e não apresentar essas questões para para a audiência pública porque eu acho isso importante até para o relatório porque mais tarde esse relatório vai ter que ser aprovado pela comissão até porque senão não precisaríamos os deputados estavam daqui era fácil era o relator solicitar a oradora minha mãe de todas as questões que eu quero aqui eu vou fazer a partir daí o meu coisa eu gostaria de pelo menos saber quais foram essas questões que o relator colocou para o orador referente a pontos importantes para formar o seu relatório tá bom posso explicar vamos deixar o deputado que sabe vocês fazem nós somos nós somos muitos eu tenho que estar dentro só para me explicar aqui o que que é mas tudo bem então tá bom doutor Fausto obrigado alô deputado deputado Alexandre né Russo é porque são o seguinte são três seis oito oito itens que tinham sido sugeridos alguns é claro que eu abordei aqui mas é basicamente porque são critérios para a seleção das UPAs o número de UPAs que estão em funcionamento eu tenho esse conjunto de informações eu posso passar aqui para os senhores não tem nenhum problema uma segunda questão então duas questões sobre as UPAs uma sobre as unidades básicas de saúde critérios de seleção por que que algumas por que que o ministério mudou os prazos agora e alguns critérios para incorporação de novas unidades básicas questões sobre o orçamento de 2012 que aí eu acabei colocando e uma avaliação sobre a questão da relação nacional de serviços de saúde relação nacional de medicamentos e o COAP e as duas últimas questões que são estudos ou pesquisas que o ministério tem sobre o tema que aí eu estou repassando e fontes de financiamento e formas e critérios de rateio dos recursos para estados e municípios que também é um conjunto de questões que eu também vou estar repassando para o relatório então algumas eu abordei outras não mas eu estou à disposição para se esse for se tiver alguma questão por exemplo sobre UPAs e tal eu estou todas as questões eu só eu só achei que ia ficar muito cansativo se eu ficasse dando os números de cada uma das questões e possivelmente teria pouco mas eu estou à disposição e os dados estão aqui deputado Afonso Eu queria eu cheguei um pouco mais tarde que atrasou o meu voo e eu não pude pegar a participação dos dois primeiros oradores mas consegui acompanhar o senhor doutor Fausto e queria queria colocar algumas questões e algumas indagações estava vendo aqui que 47% dos recursos públicos de todo montante é da União isso é pouco é pouco perante o que o governo arrecada saúde é prioridade então a primeira pergunta se o governo e os gestores acham que esse número esse percentual que chega ao número ele é aceitável ele é satisfatório ele parece um número grande mas quando você vê a participação dos municípios inclusive existe um mínimo mas não existe um máximo e tem município colocando mais do que o máximo se é que existe só para usar uma força de expressão porque ficou muito como desse modelo por isso que esse modelo está falido esse modelo tem que ser mudado estamos aqui para reformular estamos aqui para validar o que é possível que tem encaminhamento positivo mas do ponto de vista de um modelo que você cada vez porque as necessidades em saúde são cada vez maiores estava lá uma reportagem mostrando que nós estamos vivendo mais mas as pessoas de mais idade estão vivendo com seus problemas de saúde ainda bem mas vem a conclusão precisa-se mais recursos para a saúde estamos vivendo mais mas a nossa vida se alonga mediante o suporte da área médica da área de saúde de toda de toda a complexidade isso é verdadeiro essa é a realidade do Brasil então isso mostra que a demanda vai crescer a demanda em saúde vai crescer mais ainda e o modelo que nós adotamos e aí vem a pergunta a questão em relação a tabela não sei se é da sua alçada porque a tabela do SUS porque um dos problemas uma parte da falta de médicos uma parte da falta de profissionais é em função da baixa remuneração e não adianta nós tapar o sol com a peneira do ponto de vista de tentar nos proteger e fazer de conta que está bem porque essa é uma essência de um ponto que tem que ser mexido e nossa comissão aqui em especial o presidente Peronde ela naturalmente que tem aqui conhecedores com muito mais profundidade do que nós mas nós na condição de deputado no meu segundo mandato em um breve período de suplente e hoje me dedicando bastante às questões da saúde a gente realmente fica preocupado mais do que isso nós temos que fazer a mudança nós temos que mudar essa direção outra coisa quando nós temos um orçamento de dois de dois trilhões ou é três trilhões dois trilhões dois trilhões e duzentos e setenta bilhões o orçamento não, o orçamento o PIB é maior mas o orçamento vamos falar do orçamento 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 que nós votamos aqui foi dois trilhões e duzentos e setenta bilhões certo nós colocamos em saúde noventa e quatro noventa e nove né, bilhões quase cem correto é isso que chega de recursos públicos do orçamento parte orçamentária vamos falar do orçamento que é o que se dispõe para fazer a distribuição pela demanda que se tem nós precisaríamos dobrar o investimento em saúde claro que hoje colocar noventa e nove vamos arredondar em cem bilhões que foi para o orçamento em saúde isso significa menos de cinco por cento menos de cinco por cento do orçamento né do nosso orçamentário do bolo que nós dividimos em fatias essa é a gestão então se nós colocamos né menos de cinco por cento do orçamento o próximo de cinco vamos falar que o número é cinco nós estamos muito distante né tanto da necessidade que cresce e que é urgente no momento como também de uma projeção de necessidade aí você vê um município colocando vinte e quatro vinte e seis por cento né é normal passar de vinte por cento você imagina vinte por cento né a fatia de vinte por cento do orçamento do município para a saúde porque porque a saúde é prioridade né não vamos responsabilizar governos ou governantes mas a maior dívida que os governantes e que os gestores públicos tem é com a saúde a gente vê todo dia né e é preocupante e aí vem essa questão da descentralização que é importante que ela seja feita que é a regionalização né porque quando você tem uma concentração você transfere pacientes lá do interior do interior né e isso hoje é quanto custa isto tem que quantificar e mais uma colocação até pedi para o meu gabinete eu cheguei direto de viagem mas eu falei outro dia um representante do Ministério da Saúde de emendas aprovadas e recomendadas indicadas priorizadas um bilhão aliás não um bilhão um milhão né a gente fala em números grandes mas um milhão que para nós é significativo porque todo real investido em saúde é significativo mas coloquei um milhão de reais esse ano em emendas e como deputado federal como deputado nesses sete anos eu coloquei 22 milhões como deputado federal sem questão de obrigações porque saúde não adianta ficar nos posicionando e não dar o meu exemplo claro que eu não resolvo mas nós ajudamos mas um corte um corte de seis bilhões nas emendas né que até um deputado colega nosso apresentou que era oito né seis bilhões é muito significativo e eu tive um corte de emendas indicadas de um um milhão trezentos e cinquenta mil e tá aqui os municípios todos eles convenhadinhos tudo abutuado porque nós cuidamos do ponto de vista né de fazer o acompanhamento esse é um ponto importante né e o outro dia eu me referi também é eu vou repetir de novo pronto-socorro de Pelotas no Rio Grande do Sul eu destinei uma emenda para o pronto-socorro de Pelotas né e em 2009 é destinei agora felizmente começou ao menos a andar o fluxo pra Santa Casa de Pelotas saiu agora o pagamento também era de 2009 2009 2010 2011 2012 2013 quer dizer no mínimo no mínimo né pra chegar o recurso pra compra de equipamentos que são pra salvar vidas todos nós subimos a prioridade né é três anos na minha opinião também tem que revisar o fluxo em relação eu sei que tem trâmite burocrático mas tem muita burocracia tem exagero de burocracia nos trâmites ministeriais né eu sei que é importante houve problema com sanguessuga houve vários problemas a gente sabe que tem mas é demais demorar três anos né quatro anos e a maioria se perde não se perdeu porque nós ficamos em cima indo no ministério os próprios gestores né dessas entidades aqui né e enfim poderia falar mais não quero me estender mas requer eu sei que é esforço né não vamos resolver tudo mas nós precisamos dar um novo encaminhamento eu quero fazer um encaminhamento prático ao nosso relator nós temos que perseguir o que perseguia a emenda 29 no orçamento na minha opinião nós temos que perseguir meio por cento a cada ano de crescimento percentual sobre o orçamento né ou um se o degrau puder ser maior mas nós temos que definir no horizonte de tempo mais recursos para a saúde falta recursos para a saúde e tem que buscar da onde né eu sei que que é a tarefa não pode ser uma né um desajuste total de uma hora para outra nós temos que fazer uma proposição né nessa linha de crescimento gradual de participação do orçamento na minha opinião tem que ser alguns anos meio por cento e um por cento chegar aos dez por cento né do orçamento né porque é necessário o governo arrecada o governo não estaria isentando porque o governo tem gordura quantas isenções estão sendo feitas nesse momento nas políticas do país nesse momento isenções que abrem mão de receita essa receita existe correto então se existe a receita e tem mais isenções para vir nós temos que fazer né redirecionamento quem sabe em algum segmento não se dá tanta isenção né e claro que é uma política macro do país mas os gestores da saúde tem que serem os proponentes tem que serem efetivamente os que devam se posicionar porque precisa mais recursos e eu queria dizer isso né não em tom agressivo muito pelo contrário mas no sentido da construção nós temos essa responsabilidade e aí falei também da tabela de SUS que eu queria uma posição sua muito obrigado Carmen Danoto deputado Peronde nosso presidente deputado Rogério nosso relator demais autoridades da mesa qual deputado nós estamos já com a terceira ou quarta audiência pública com relação ao financiamento da saúde e fica claro que foi nos colocado na semana passada na audiência pública que estava a doutora Lígia Bahia também conosco e que nós estamos falando para quem é defensor do sistema único de saúde e quem está ouvindo são os defensores do sistema então é inquestionável que nós tivemos avanço e eu quero ser um pouco mais otimista com relação a lei 141 porque é ela que está permitindo que Santa Catarina por exemplo não coloque mais os inativos porque quando você vai discutir com o secretário de Estado da Fazenda ele diz para a gente o seguinte resolução não é lei então a resolução do Conselho Nacional de Saúde não servia como parâmetro para o gestor estadual ter força suficiente para dizer que precisava excluir dos 12% da saúde os inativos por isso que a gente vê aqueles dados de Santa Catarina e por outro lado que o Dr. Jurandino nos apresentou a gente vê que o conjunto de Estados brasileiros que mais investe é o conjunto de Estados que tem mais dificuldade de acesso às ações e serviços de saúde e se nós formos também comparar esses Estados são os Estados que tem o menor per capita ainda existe as desigualdades regionais em especial se nós compararmos Norte e Nordeste com Sul e Centro-Oeste então nós temos aí um estrangulamento de recursos financeiros porque eu não tenho a menor dúvida 2013 nenhum Estado deverá estar abaixo de 12% por outro lado o conjunto de municípios deverão ultrapassar os 20% no geral porque o 15% para eles já não é mais nem parâmetro eles estão acima disso e a gente vê a União Dr. Fausto num limite que ele é claro e esse limite não é do Ministério da Saúde para mim ele é muito claro na seguinte questão se eu aplicar mais do que a Fazenda me permite eu vou gerar uma obrigação para o exercício seguinte então a nossa discussão talvez tenha que com o cumprimento do que está na peça orçamentária e não o que foi gasto no exercício anterior mas a variação o que eu quero dizer com isso nós temos uma peça orçamentária com uma destinação ao contingenciamento durante o ano e o acompanhamento por parte do Ministério da Fazenda do que o Ministério da Saúde pode ou não empenhar todos nós aqui sabemos por exemplo que as emendas da área da saúde foram liberadas não pelo ministro não foi pelo ministro as emendas foram autorizadas os créditos conforme a Casa Civil determinava a Secretaria de Relações Institucionais ela liberava o fluxo orçamentário para que o Ministério da Saúde pudesse então empenhar então uma das alternativas que nós teríamos era esse engessamento que nós temos porque o Ministério da Fazenda assim como Estados e Municípios é monitorado são monitorados e são contingenciados para que ele não extrapole digo isso com muita tranquilidade porque eu cansei de ouvir do meu então secretário dos meus secretários da Fazenda quando eu era adjunta ou titular da pasta de que era 12.1 e nada mais o que ele queria dizer com isso vocês não podem ultrapassar o empenhamento porque nós vamos determinar o estorno desses empenhos porque o nosso limite é o constitucional com inativos inclusive naquela época então nós estamos chegando no limite efetivo da aplicação do conjunto de estados municípios e a união no modelo que a gente tem hoje o grande desafio da nossa comissão é qual é a porta de saída para a gente ter mais recursos para a saúde garantindo a ampliação do acesso aos serviços daí vem mais uma pergunta eu fiz a doutora Fausto com relação se vocês sofrem ou não essas limitações que eu digo isso por experiência por isso que eu acho que o ministério deve sofrer e eu volto num tema que chama-se contratualização redes e tabela do sistema único de saúde onde é que está a minha preocupação nós estamos agora na rede cegônico e com a rede de urgência e emergência eu gostaria de saber qual é a perspectiva do ministério da saúde com relação a implementação das redes e o aumento da oferta de serviços porque o que bate na porta do gestor municipal e do gestor estadual é não estamos tendo acesso a ressonância a tomografia a cirurgia e aqui quero dizer que eu sou uma das coautoras do projeto de lei do tempo para tratamento de câncer com muita tranquilidade como ex-secretária municipal e estadual e justifico porque quando o líder máximo do país tem uma suspeita numa quinta um diagnóstico numa sexta e sábado e começa o seu tratamento numa segunda-feira eu tenho como princípio para mim que eu quero para os usuários do SUS aquilo que eu quero para mim e para minha família tanto é que eu fui muito zelosa só apresentei o projeto de lei após o anúncio da recuperação dele se os senhores forem olhar o meu projeto de lei trata de 30 dias e ele é de novembro de 2011 que foi apensado ao projeto de lei que veio do Senado e depois o da deputada Flávia Moraes que também foi apensado e a gente tem o substituto de plenário por que isso? porque se nós conseguirmos fazer a intervenção cirúrgica e aqui no IA Rádio o mais rápido com certeza esse paciente vai custar mais barato para o sistema único de saúde sem contarmos a sua recuperação então o aprazar é claro que é complicado para o gestor não tenho a menor dúvida e hoje estou deputada amanhã posso voltar a ser secretária municipal estadual voltar a ser gestora e estar do outro lado do balcão mas é para que a gente possa definir como prioridade entre as políticas de saúde a do tratamento do câncer por isso que eu defendo a construção de redes nós não temos que ter em casa local mas de novo eu volto nós estamos no limite dos estados em 2003 pelo menos o que está na lei no limite dos municípios nós já ultrapassamos faz alguns anos a união está limitada e nós não temos recursos financeiros para rever a tabela porque que eu digo revisão de tabela porque na contratualização e a gente tem discutido muito aqui a doutora Lígia até colocou na semana passada que quem defendia revisão de tabela era lobista de tabela e não é com esse olhar que eu estou falando disso eu estou falando que o hospital filantrópico o modelo de remuneração do profissional em especial o médico e os SADT serviços de diagnóstico terapeuta eles tem que ter um parâmetro mínimo porque senão não vai ter acesso o profissional diz por essa tabela ou por essa remuneração que o hospital me propõe porque parte do seu bolo da contratualização está nos valores da tabela para a contratualização no quantitativo de procedimentos então não tem como nós ampliarmos então a minha pergunta é bem prática doutor Fausto qual é a expectativa do Ministério da Saúde com relação a ampliação dos recursos financeiros que estão indo para as redes versus ampliação da oferta de serviço no conjunto de municípios e estados que estão sendo contemplados com as redes ampliação de serviço garantia de acesso de que eu entrei pela emergência mas que lá em cima no andar a minha cirurgia ortopédica do meu politraumatismo foi realizada e não foi feito um paliativo eu recebo alta e tenho que correr buscando a rede de novo buscando os serviços de saúde para daqui 6, 8, 10 meses ter a minha cirurgia ortopédica pós-traumatismo pós-atendimento da emergência ser atendido doutor deputado Alexandre Rosso quando participei antes eu quis só fazer uma questão de ordem só para colaborar eu vi que o doutor Santos ficou um pouco nervoso assim com a minha colocação mas era só nesse objetivo muito do que eu vou falar foi contemplado aqui na fala do Alfredo na fala da deputada porque a Carmen acho que tocou num assunto que eu acho que é fundamental só queria fazer encostar um dado a mais os estados que tem o maior investimento também são aqueles dados aqueles estados onde tem a menor participação do sistema privado porque essa é uma coisa que nós temos que começar a discutir porque é diferente isso o quanto isso participa por isso que na minha opinião a questão das emendas eu acho que o congresso vai tomar um caminho de tornar isso lei e aí não vai ficar na vontade de alguém ou de algum ministro da área financeira que diga isso pode isso não pode e aí eu mais ou menos imagino como o ministro deve tocar perfeito mas eu queria reforçar algumas coisas até que foram ditas aqui primeiro eu também sou daqueles que eu não sou um pessimista em relação a regulamentação da emenda 29 nós ainda não estamos provando desses benefícios esses dados aqui apresentados eu tenho algumas algumas discordâncias assim em relação ao meu estado porque o meu estado é o campeão de não aplicar recursos em saúde e eu posso falar isso com propriedade e se eu pegar por exemplo a média dos municípios gaúchos é uma média de municípios que tem uma aplicação muito alta também porque não tem essa participação que ela é realmente importante então me parece que em todos que falaram aqui ninguém aqui disse não, nós temos que colocar menos recursos na saúde todo mundo foi claro na fala aqui dos meus colegas na fala dos nossos palestrantes aliás queria aqui fazer um agradecimento à escolha ao nosso presidente ao nosso relator foi uma escolha muito boa eu aprendi com vocês aqui mas além de dizer isto ninguém aqui disse não essa divisão de como está sendo feito ela não está correta todo mundo diz tem que colocar mais dinheiro mas precisa mudar esse sistema de como é qual é a participação de cada ente do município do estado e da união essa questão que foi tocada aqui na questão dos profissionais médicos eu quero fazer essa referência para todos os profissionais da área da saúde nós não estamos há 30 anos atrás em que o médico era o único profissional quando se falava como trabalhador da saúde eu quero falar das enfermeiras das psicólogos para todas que isso se hoje a classe médica está sendo como ponto de referência para a discussão inclusive com os municípios porque quem está fazendo toda essa fala do profissional que não está lá no interior são os prefeitos interessante muito interessante e aqui foi dito por mais de um palestrante que a mão de obra a mão de obra passou nos últimos anos e cada vez vai ser mais assim eu quando fiz meu concurso público eu dividia banco com o médico que era funcionário do estado com o médico que era funcionário da união hoje o médico do estado não tem mais nenhum no mesmo lugar que eu presto serviço do governo federal também não tem nenhum então passou aquilo que é mais caro no sistema público a mão de obra que é aquilo que tem que ser mais valorizado exclusivamente para o gestor municipal no meu estado é assim que funciona deve ser em todo o Brasil e mais o meu estado ainda é um estado que tem a participação do sistema privado perto da média nacional então eu imagino como devem estar passando aqueles estados que não tem essa participação porque o profissional saiu do interior porque ele está migrando do sistema público para o sistema privado é isso que os números mostram não tem diferença não é o médico como foi dito lá no meu estado não, a doutora que foi trabalhar lá por um salário doutor de 18 mil reais por mês um baita salário aliás um salário irregular que não pode pagar um salário desse para o médico até porque ele paga através de uma de um de uma um projeto consórcio ou paga num consórcio ou paga num contrato emergencial não é uma política de carreira para um profissional e isso vale para o médico e vale para a enfermeira porque não é só o médico que está vindo para ele está migrando em 1980 75% dos médicos desse Brasil hoje são 388 mil eram médicos que tinham vínculo com o sistema público quando o Alfredo fala aqui da tabela ele fala com propriedade porque uma parte de pagamento desses honorários quando é feito um repasse para as Santas Casas eu quero lembrar ele é para pagar honorários médicos que os médicos não querem mais atender mas as prefeituras estão subsidiando isso ou aqui não tem uma prefeitura nesse Brasil que não subsidia uma Santa Casa ou um hospital um hospital particular no interior do Rio Grande do Sul é assim qualquer todos os prefeitos colaboram ou colocam recursos dentro de um hospital para pagar para complementar essa tabela então eu quero encerrar a minha fala que alguns pontos nós estamos aqui concordando tem que ter mais recursos públicos na saúde segundo essa divisão de quem coloca ela também tem que ser revista e é desses pontos que eu gostaria que o relatório tocasse porque isso é importante porque o relatório tem que apresentar alguma coisa que seja para mudar a situação que nós vivemos hoje que não é uma boa situação do sistema público de saúde deputado João Paulo sempre prefeito de Recife essa discussão acho que ela é muito importante e eu acho que queria adicionar apesar de ter vindo da CCJ agora um elemento também para a nossa reflexão e ver como trabalharmos essa questão quando o prefeito de Recife nós melhoramos muito nosso sistema de saúde como Recife tem uma região metropolitana muito próxima para você ter ideia de Recife para Olinda são 8 km talvez seja as cidades mais pertas do Brasil mais próximas do Brasil e na medida em que a gente foi melhorando os nossos serviços aí as cidades vizinhas começaram a utilizar o serviço então vamos supor as três maternidades que nós deixamos como maternidade amiga da criança ou da família em Afogados por exemplo a gente chegou a mais de 50% das parturientes vindo da cidade de Jaboatão de Camaragibe etc o tratamento com usuários de drogas também as pessoas vinham de Olinda vinham de Camaragibe e isso pesava na conta da prefeitura da cidade do Recife e essencialmente eu passei 8 anos lá e nós não conseguimos equacionar isso que é uma é uma na verdade são recurso que é de um município que passa para outro então acho que essa questão da saúde é muito grave mas também insisto na necessidade de da medicina preventiva também acho que o governo federal e os governos municipais e estaduais teriam que investir muito porque parcela significativa da população também adoece por não saber se alimentar né então é uma é uma questão que é questão de costume de cultura mas também uma questão de saúde agora vamos a tem aqui uma pergunta na internet é pro doutor falso o TCU informou que o ministério da saúde não empenhou 9.8 bilhões em 2012 houve inferência que isso ocorreu para não elevar o valor a ser aplicado em 2013 9.8 ocorreu isso tá doutor doutor frutuoso essa é a pergunta minha qual é a sua proposta para o marco legal do financiamento sua proposta não depois o senhor responde qual é a sua proposta e a pergunta que eu vou fazer para o doutor lacerda é o mesmo para o doutor frutuoso também e se não houvesse a emenda 29 se não houvesse a vinculação os municípios estariam gastando em média 20% ou não e os estados chegariam isso não e como é que estaria a saúde faz esse exercício agora para o doutor para o doutor para o doutor Fausto doutor Fausto o senhor não precisa dizer mas como é que a relação do diretor do fundo nacional de saúde do ministro da saúde com o ministro Mândica a presidenta Dilma sabe como vocês se sentem assim quando discutem eu sei que a presidenta Dilma é uma uma das presidentes que mais recebe os técnicos eu vi entusiasmo muito entusiasmo do Conas e do Conasem e continuo vendo como assim porque hoje o estadão de manhã eu li o estadão até se eu li não consegui ler toda a notícia que de novo o ministério do planejamento vai vai antecipar o tesouro vai antecipar uma receita da Itaipu de 15 bilhões de reais assim uma receita de dois mandatos eu vejo a dívida interna com a taxa Selig que diminuiu então diminuiu o pagamento de juros mesmo que a taxa Selig seja um terço só do financiamento dos títulos do tesouro mas diminuiu e a gente vê para ajudar o deputado Afonso ano passado a renúncia fiscal para setores da indústria 40 bilhões não estou falando da outra 40 bilhões esse ano passará de 50 bilhões como é que a ânima de vocês quando vocês sentem lá ou vocês não conversam com o doutor Arno Agostinho poderoso da economia também como é que é isso é monólogo como é que é muito bem quem começa doutor Fausto porque parece que ele tem um compromisso antes do pessoal quem quiser o doutor o deputado Rogério Velator que ele foi gentil está presente conosco a doutora Mayra Kalef é uma oncologista nacional líder uma guerreira absoluta para a luta no combate ao câncer de morte seja bem vinda doutora Mayra Kalef deputado Paulo Roja boa tarde a todos eu eu acho que nós temos uma história de 20 23 anos mais precisamente de SUS porque a constituição de 88 a gente foi consolidar o SUS a partir de 90 com as leis orgânicas mas digamos que a nossa constituição escreveu a saúde como direito em 88 se a gente for mais generoso com nós mesmos a gente é tem esse conceito a partir de 86 com o SUS quando a gente estendeu o benefício do INAMP a todos os brasileiros eu acho que nós em 25 anos na média eu acho que a gente avançou muito muito nós não podemos perder de vista os avanços e onde nós chegamos porque senão a gente começa a se auto autodestruir e a nossa autoestima também vai não é bem assim nós evoluímos muito e foi uma evolução decorrente de um processo histórico e uma luta após a outra uma conquista após a outra então se a gente analisar nós vamos ver primeiro a incorporação do INAMP para o SUS fundamental a gente fala do INAMP mas o INAMP foi a base da construção do que nós conhecemos de rede de atendimento no Brasil foi a partir dali que nasceu o SUS ponto de vista de capacidade instalada trazer para dentro do Ministério da Saúde foi uma luta aliás foi uma guerra contra as corporações depois absorver o espólio do INAMP e a guerra para dividir o recurso e encontrar o critério para dividir esse recurso e aí veio a 9,91 a 9,93 depois o piso de atenção básica ali começa a nascer o SUS que nós conhecemos quando foi feito mesmo o presidente Collor tendo vetado na Constituição o critério de repartição per capita a gente retoma por dentro de uma norma mais uma conquista na 9,96 depois a NOAS que começa os esboços de sistemas regionais depois um debate político que aparentemente não produziu grandes fatos mas produziu a compreensão que saúde não era só repartição de recursos e não era somente regionalizar o pacto quando a gente começa a discutir responsabilidade entre os entes ou a responsabilidade dos entes e começa a ser forjado o conceito de responsabilidade sanitária responsabilidade com indicador financiamento depois a regulamentação da emenda constitucional 29 a emenda constitucional 29 uma grande conquista que define dinheiro para a saúde depois a regulamentação da emenda constitucional 29 a gente está avançando e recentemente que a gente ainda não se deu conta primeiro arcabouço que identifica e visualiza o que o Brasil produziu em termos de operação na área da saúde que foi transformar diferente da França diferente da Inglaterra diferente de todos os países que tem sistemas universais que foi transformar os entes federativos em operadores de sistemas de saúde e aí como uma tentativa de subsunção de tudo isso numa organização sistêmica ou no modelo de organização sistêmica vem o COAP certo uma tentativa de dar conta dessa tarefa e o COAP abre o outro reabre o debate da regionalização reabre o debate das diferenças per capita de financiamento ou seja a gente vai retomando aquilo que ao longo desses 20 anos de construção não foi não foi equacionado definitivamente mas nunca deixou de estar na agenda da consolidação desse sistema nacional de saúde e nós numa república federativa trina com uma elite que não assumiu e a sociedade que não incorporou a seguridade como valor fundamental estruturante da nossa sociedade a gente consegue viabilizar e incrustar de uma forma definitiva uma organização sistêmica nós somos muito vitoriosos muito e o último round dessa luta nos parece o mais importante e estruturante é como é como financiar é como financiar não mais não mais políticas mas como financiar sistemas e responsabilidades sanitárias dos entes para garantir a equidade da distribuição de recursos para dar transparência a aplicação do recurso para criar um entendimento na sociedade de que nós temos um sistema que o dinheiro tem um local para ir e que a sociedade pode saber como é que ele está sendo aplicado talvez esse seja o momento e talvez essa seja a tarefa desta comissão é dar um salto fundamental na luta e na disputa ideológica do que significa o sistema único de saúde para o Brasil trazendo uma contribuição objetiva como resolver e o que nós precisamos para resolver a questão do financiamento um detalhe que eu queria aproveitar aqui olha quando a gente olha para o sistema canadense é fácil de perceber que ele não se sustentará sabe por que? ele foi concebido sem acordos que se assentam sobre os quais se assentam o sistema brasileiro por exemplo promover proteger prevenir reabilitar e curar é feito por organismos independentes no Canadá a promoção hoje é um ministério a parte ministério da saúde não se não se previne não se promove não se cura não se reabilita a partir de uma matriz produtiva articulada nós criamos uma rede de atenção primária que nenhum país do mundo tem própria uma rede de urgência e emergência própria que reduz o custo diminui a autogeração então nós fomos construindo caminhos e a gente precisa estar atento para isso isso diminui o nosso custo e aumenta a nossa viabilidade então por que a gente faz tanto com tão pouco porque a história e a nossa construção histórica nos permitiu essa essa obra agora nós precisamos assumir o discurso de que a gente já faz muito com muito pouco agora você imagine se a gente coloca como foi dito aqui né o deputado que eu Afonso se nós dobrarmos um horizonte de tempo o gasto federal na área da saúde por exemplo nós podemos ter um sistema com as grandes grandes gargalos que é sistema perfeito sistema sem problema sistema sem sem novas demandas só vai existir quando não existir mais vida porque enquanto existir vida o objeto de desejo de cada indivíduo e da sociedade vai se modificando vai ampliando as demandas e não tem fim mas que dá conta eu acho que a gente teria uma possibilidade portanto presidente eu quero dizer que nós estamos tendo nas nossas audiências elementos estão sendo trazidos elementos de todas as a gente acha que um debate uma conversa não vai agregando e às vezes a repetição a lâmina antiga às vezes tem coisas que ficaram no tempo que voltam e que a gente pode construir um mosaico e a gente acima de tudo precisa construir a partir desta comissão com todos que vieram aqui um grande acordo político que ultrapasse que ultrapasse e que nos reunifique numa disputa que é ideológica que é um debate ideológico para a construção e para a consolidação do sistema único de saúde e está cada vez mais claro para concluir pelo que a gente está vendo aqui é que se nós estamos desonerando se nós estamos desonerando fica muito difícil pensar numa fonte específica a gente pode buscar recursos ver onde é que esses recursos estão etc fica difícil você fazer o debate com a sociedade fica muito difícil como é que nós vamos propor um novo tributo se nós estamos desonerando para garantir a competitividade do país mas nós temos uma coisa boa e que a gente precisa ficar de olho nós estamos reduzindo a taxa de juros essa redução da taxa de juros permite pode permitir a gente ter mais recursos para a área da saúde está certo nós podemos trabalhar com essa possibilidade e discutir recursos do orçamento num horizonte de tempo compatível também não dá para botar 10 bilhões 50 bilhões a gente tem um prazo de investimento e transformar isso em custeio mudar a matriz produtiva nós temos ajustes a fazer e isso produzir um grande impacto uma grande possibilidade de política que permita a gente conquistar de novo de novo outra vez a possibilidade de ter mais recursos para a saúde e acho que essa comissão vai alcançar esse intento não só esta comissão com esta comissão em parceria com o Senado da República significa dizer Afonso que nós precisamos colocar mais recursos do orçamento da União certo e fazer crescer a base do financiamento da saúde e consolidar no novo patamar o gasto de saúde no Brasil num horizonte de tempo determinado é estimulante com esse entusiasmo com essa firmeza realmente realmente é estimulante é importante isso vale para nossas vidas também é um momento crítico é realmente um momento crítico já se comprasse a palavra do Rogério Carvalho com da Lígia Bahia terça-feira os dois entusiasmados os dois entusiasmados a Lígia querendo pegar na metalhadora ou na garrafa quebrada que ela disse aqui nós temos que quebrar a garrafa e ir para a briga então ela ela é guerreira mas ela ela acha que tem que que nós vamos ter que guerrear muito para exatamente no fim da conversa do deputado Rogério que eu não vou que eu não vou debater um dia a gente pode só debater entre nós não faz isso vai ser difícil de coordenar eu acho ainda que há resistências enormes nos formuladores da política macroeconômica do governo e essa é a guerra sim que a Lígia a Lígia quer desencadear ela também quer desencadear contra a medicina privada ela tem um inimigo que é a medicina privada ela quer desencadear essa guerra como um todo deputado Fausto viu você é tão querido aqui doutor Fausto só se o Pestana me ajudar ele me falou porque aí eu tenho que mudar de partido aí não vai ter jeito então era uma grande coalizão é não mas é tentou lá em Minas não deu muito certo depois deu problema não foi não deu muito certo mas se o Pestana me ajudar quem sabe daqui umas três as três legislaturas é bom tem um conjunto de questões que foram levantadas aqui pelos deputados alguns deputados não estão eu queria pegar eu vou responder não vou pegar duas questões que eu acho que são mais que passou aí um conjunto de intervenções e que que é essa questão contratualização redes tabela do SUS né e o deputado também tinha levantado essa questão da tabela depois a Carmen a deputada Carmen também levantou e o deputado Rosso também já tinha colocado então acho que é uma questão importante é acho que há algum tempo já o ministério vem trabalhando é com a perspectiva de que a tabela ela não é o elemento central e nem pode ser o elemento central que define a questão da transferência de recursos para estados e municípios e mesmo para eventualmente para os prestadores a gente tem apostado na alternativa da contratualização como uma uma perspectiva mais fundante mais estruturante do sistema e a gente tem discutido isso inclusive com a representação das filantrópicas com a questão dos hospitais universitários com os elementos com os setores que hoje eu diria que representam os prestadores e que são a base da produção de serviços principalmente na questão hospitalar mas também com a participação importante na questão do ambulatório e por que isso? porque a tabela e aí Rogério como você foi falando das nobres na NOB91 que já tem alguns anos foi feita uma nós criamos no ponto do ponto de vista do sistema uma certa armadilha que foi pagar e definiu na NOB91 que todos estados e municípios eram prestadores de serviços do sistema foi a NOB a primeira NOB pós Inampes etc e isso tornou a tabela qualquer mexida na tabela hoje com um impacto financeiro brutal se eu mexer hoje em 10 reais no valor da consulta eu tenho um impacto bilionário no sistema e não tem impacto praticamente nenhum para o profissional que passa de receber de 10 para 20 reais essa é a questão que então hoje nós precisamos criar alternativas acho que a tabela cumpre um papel extremamente importante do ponto de vista da informação do que o sistema produz e da possibilidade de acompanhamento mas nós vamos equacionar mexidas na tabela e ela precisa ser mexida ela tem problemas hoje distorções importantes combinar então o processo de alteração de valores da tabela com o processo da contratualização que significa na verdade um conjunto de recursos e aí Carmen especificamente para Santa Catarina nós estamos fazendo agora um processo importante de implantação de rede da cegonha e da urgência de 100% do estado que significa um volume de recursos e expandindo fortemente a contratualização inclusive Santa Catarina tem sido nesse momento para nós um certo piloto para a contratualização do conjunto da rede filantrópica principalmente dos principais filantrópicos expandindo então saindo daquele patamar que está mais ou menos congelado há dois, três anos dos setecentos e poucos contratualizados para um volume muito significativo a nossa perspectiva dos nossos acertos com a CNB é de que isso possa se não a universalidade do conjunto dos filantrópicos mas um volume muito maior ser contratualizado significa um aporte significativo de recursos para a rede filantrópica e também para a rede dos hospitais universitários nesse momento então na medida que nós temos recursos nós estamos expandindo então o conjunto das redes em alguns estados isso já chega a 100% e outros ainda não mas essa perspectiva de sair das regiões metropolitanas já está acontecendo no conjunto de estados da Cegonha no norte e nordeste é 100% no sul e sudeste estamos ampliando na medida que nós tenhamos possibilidade o que dá Rogério um pouco dessa perspectiva em tendo recursos nós temos um certo caminho que nós podemos percorrer ainda com muitos problemas não significa que a implantação das redes tenha sido está sendo um processo sem percalços ainda tem um conjunto de recursos que foram transferidos em 2011 mas principalmente em 2012 que nós precisamos discutir um pouco melhor como está sendo a implementação etc porque claro aí deputado Peronde quando eu entro com um recurso adicional num lugar que está faltando começa uma competição pelo recurso que atrasa e que às vezes dificulta para o processo até a implantação das redes o Spigoló tem acompanhado isso como tem chegado esses recursos ou não para o conjunto dos filantrópicos né o deputado Alessandro Rosto tinha feito uma constatação realmente essa questão do RH e aí acho que se não me engano foi o Jurandir que apresentou aquele gráfico que mostra a diminuição da participação ou foi o Rogério eu não sei que vai diminuindo a participação dos Estados e da União na questão do RH e acho que a gente precisa e é uma discussão que normalmente não é feita dentro do sistema eu acho que precisa ser feita sobre pena de inviabilizar um conjunto de programas que hoje estão sendo implantados a questão deputado da pergunta da internet o dado que eu tenho aqui na minha mão é que não foram empenhados total de 8,8 bilhões 8,8 sendo 1,9 de uma medida provisória que saiu no final do ano em 28 de dezembro e 6,9 aproximadamente nas chamadas despesas discricionárias previstas na LUC que na verdade são as emendas então essa é a informação que eu tenho 8,8 8,7 8,7 8,8 que não foram empenhados no ano de 2012 a nossa relação com o Ministério da Fazenda é uma relação de parceria o fundo o o tesouro tem feito o cumprimento e quem acompanha estados e municípios sabe que durante 2012 por exemplo e mesmo 2013 praticamente nós não tivemos atraso na questão dos repassos estamos conseguindo cumprir o cronograma de desembolso agora tem questões que são da macro política que são definições macro esse aí é um outro conjunto mas do ponto de vista do vamos chamar do dia a dia do funcionamento do sistema nós não temos tido constrangimentos financeiros para execução do orçamento a outra questão é a questão de liberação de emenda etc que aí realmente passa do e eu só queria dar um dado aqui a última coisa que eu vou falar é que nesse conjunto das renúncias nós estamos vai ser um estudo do IPEA agora se não me engano dia 12 no início de junho agora que o total das renúncias com saúde é cerca de 14 bilhões de reais com saúde entre renúncia do imposto de renda pessoa física pessoa jurídica renúncia com os filantrópicos renúncia com piscofins da indústria farmacêutica então dá um total de 14 bi é a renúncia do setor do governo federal com o setor saúde em 2011 então acho que tem uma renúncia importante que normalmente a gente não discute muito essa renúncia mas ela é uma renúncia de volume relativamente significativo que a gente eventualmente tem que discutir principalmente do ponto de vista na minha opinião não é nem do ponto de vista se ela deve ser mantida aumentada ou diminuída mas é como é que a regulação ou como é que nós podemos ao utilizar um instrumento tão importante como o da renúncia muitas vezes induzir uma melhor resposta do sistema de saúde com mais qualidade com melhor resposta para o conjunto da população de um volume que se não é computado como gasto em saúde mas é um gasto tributário relativamente importante para o setor eu tinha falado com o deputado eu tenho uma viagem para São Paulo agora vou participar amanhã do congresso internacional lá do serviço de saúde na feira pela manhã e aí eu vou pedir licença para os senhores para me ausentar senão daqui a pouco eu vou perder o voo obrigado só uma pergunta esse 14 fala de renúncia qual é da onde a renúncia de imposto de renda da pessoa física imposto de renda da pessoa jurídica renúncia com filantrópicos do patronal e renúncia de piscofins com a indústria farmacêutica esse estudo vai sair agora relativo a 2011 tem um estudo sobre 2006 que vinha até 2006 agora o IPEA atualiza para 2011 e deve sair agora na primeira semana de junho doutor Fausto muito obrigado doutor Lacerda eu acho que bastante é importante essa discussão aqui a gente percebe é o nível de entendimento e de de envolvimento e de conhecimento que tem né os deputados da necessidade realmente de ampliação do recurso e deputado Rogério eu acho que é muito bem colocado suas palavras a gente está numa construção contínua na organização da rede de atenção fazendo desenhos mapas de saúde construindo e priorizando né os os polos regionais para a gente melhorar o custo a efetividade então a gente essa discussão de financiamento global infelizmente falta financiamento para a gente concretizar de fato essa rede de atenção para que a gente dê a sustentabilidade necessária para que os gestores de fato conclua a rede de atenção né isso levando em consideração os vazios assistenciais tem discutido a questão dos hospitais de pequeno porte até mesmo qual a finalidade desses hospitais de pequeno porte dentro da rede de atenção porque uma coisa é você ter um hospital que as vezes não responde de fato a necessidade daquela região e nem atende ao conjunto de necessidade dessa região outra coisa é o que a gente vai fazer com esses hospitais de pequeno porte para viabilizar né o mínimo necessário para que ele dentro do processo de rede de atenção tenha o seu papel bastante claro e para isso tem que ter financiamento também porque gestor e nem prefeito nenhum não aceita no mínimo de ter partes normais dentro do seu município então a gente tem que levar em consideração todos os pontos de atenção na lógica de rede a pergunta que me foi feita em relação ao percentual que é colocado hoje por parte dos municípios na saúde eu me lembro que a gente vinha num crescimento desde quando nós pactuamos os 15% foi definido por lei a obrigatoriedade desses recursos por parte dos municípios e foi escalonado na época e desde então a gente não parou mais de cada ano estar suprindo essa necessidade então assim quem é quem seria o prefeito que já gasta 25% com educação gasta hoje 25 26 às vezes 30% com a saúde 6% para a câmara mais tantos porcento comprometido com dívida será que ele gostaria de colocar acima de 15% ou nós estamos levados por uma pressão popular ou pela solidariedade de ver um irmão muitas vezes está ali correndo risco de morte e nós como ente mais próximo da sociedade temos que fazer e dar resposta contento então nós estamos levando por uma pressão aquilo que eu coloquei no início hoje nós estamos sendo pautado pela urgência pela emergência pela necessidade do cidadão que bate na porta do gestor secretário municipal de saúde do prefeito muitas vezes dos vereadores e muitas vezes nós deixamos de executar um plano de saúde voltado na promoção na prevenção que de fato dê respostas de melhoria da qualidade de vida para o cidadão então assim essa pergunta eu tenho até preocupação porque hoje nós chegamos num patamar de investimento na saúde de 25% às vezes até mais determinadas secretarias municipais de saúde e nós não estamos mais porque antes nós conseguimos melhorar o sistema de saúde colocava 15% colocava 17% e aquilo se transformava em satisfação da comunidade em melhor atendimento da comunidade hoje nós empregamos 25% e o prefeito e o gestor é xingado todos os dias então nós estamos caindo no discreto e isso não está resolvendo mais nada eu tenho Rogério eu acredito por essa luta desde o nosso sanitarismo de lutar por um SUS concreto de fato aquilo que nós idealizamos há 20 e poucos anos atrás mas os prefeitos hoje estão no sentimento de que dizer se eu coloco mais dinheiro no radiantaco vai me xingar do mesmo jeito essa é a preocupação de desacreditar no sistema na ponta que muitas vezes está apagando incêndio e não está organizando um processo de trabalho que vai de encontro com a necessidade da comunidade então esse é o meu desespero nós temos que resgatar isso para dar condições de nós municípios exercer o nosso papel de fato de gestor com planejamento melhorando a relação interinstitucional porque nós temos que fazer isso agora muitas vezes as reuniões nossas nas colegiadas de gestão regional na CIBS nós estamos gladiando entre os gestores ali porque cada um tem menos financiamento e não quer assumir a responsabilidade do gestor vizinho essa questão da rede de atenção à saúde só vai ser concretizada de fato a hora que tiver financiamento porque eu já estou colocando complementação no que é da minha responsabilidade do meu cidadão você acha que eu vou complementar o que é do cidadão da região como um todo hoje eu estou sentindo isso na pele toda hora que eu olhava para o espigolão ali porque o filantrópico está lá me esperando para me negociar com ele porque ele não está tendo condições de pagar o neonatologista o ginecologista que é responsabilidade de uma rede de uma região toda e eu está sobrando para mim gestor de município polo então esse é o desespero de nós gestores municipais mas acredito para o ministro mais uma vez o presidente dessa comissão o deputado Peronde o Rogério que sempre foi um ideologista ou um gestor nato já foi gestor municipal já foi gestor estadual tem conhecimento suficiente para estar levando essa discussão como todos os outros demais gestores aqui antigos gestores e acredito nós não podemos perder as esperanças Rogério mais uma vez agradeço a participação do Conasemes aqui em nome do nosso presidente Nardi e colocamos a disposição para contribuir no que for preciso nessa luta de concretização do sistema único de saúde muito obrigado doutor Lacerda eu estou frutuoso em breve porque aí já já estou bastante contemplado eu vou ficar com a angústia do Rodrigo e o entusiasmo do Rogério para poder alimentar a minha alma e continuar lutando pelo sistema único de saúde aliás ele está vivo prosperando reconhecido por conta também do sacrifício dos seus trabalhadores isso é fato né mas o deputado me perguntou se não fosse a emenda 29 o que aconteceria talvez o sistema não estivesse evoluindo na velocidade que ele está ou talvez nós que nos juntamos em 88 para fazer o SUS tivesse mais juntos do que nunca para fazer acontecer eu acho que essa é a parte que faltou aquelas pessoas que sanitaristas os ideólogos o sistema a turma que brigava na rua pelo sistema de saúde de 90 para cá esfriou um pouco se há de concordar comigo e essa baixa pressão que não é vista aqui no Congresso contribuiu a folga do governo para não aprovar a emenda 29 com 10% que a saúde precisa o senhor sabe muito bem do esforço que fazemos aqui a cada vez que precisamos mobilizar pela emenda 29 não era fácil e não é fácil hoje eu penso que falta um pouco disso sabe mas mesmo assim o sistema é reconhecido e está evoluindo na sua qualidade quanto a questão da proposta que eu faço é a mesma que fez o depósito Rogério mesmíssima não tiro aliás eu peço para assinar é uma proposta não dá mais para você ficar esperando olha eu me lembro bem no dia 13 de dezembro de 2007 na fatídica noite da queda da CPMF eu estava lá você estava também quase meia noite quando cai a CPMF por falta de dois votinhos eu saí dali com gosto de cabo de guarda-chuva na boca de tanta adrenalina toda decepção naquele dia uma semana depois foi colocado 70 bilhões para a agricultura semana depois e para nós nada nada nos estou continuar lutando em busca de mais recursos então eu quero dizer o seguinte eu quero dizer que o SUS apesar de muitos que não queiram ser é o sucesso que podia ser maior se houvesse superado essa dificuldade quais são os desafios do SUS todo mundo sabe é o do modelo que estamos enfrentando é o do modelo institucional que precisa também ser discutido é o do recursos humanos é o do financiamento e do controle social que afrouxou tá então esse é o nosso desafio do sistema de saúde se a gente procurar colocar de maneira bem fácil ele vai dar conta desse recado por fim mesmo o deputado tem razão o dinheiro tem que entrar para fortalecer o sistema com uma alocação que seja repensada de maneira diferente e o dono de ver o dinheiro o dinheiro vem do tesouro federal é lá que está o recurso país que paga 240 bilhões de reais de juros por ano de amortização de dívida por ano que consegue subsidiar 14 bilhões de reais para plano de saúde que dá hoje aí já se fala em torno de 55 bilhões né da questão das renúncias é eu acho que dá para botar um pouco mais de dinheiro na saúde porque o sistema está aí o por preciso nós temos apenas 40 milhões de brasileiros com plano de saúde que também usa o SUS mas nós temos 140 milhões de pessoas que usam apenas o sistema único de saúde e que não dá mais para esperar em porta de emergência em vaga de UTI etc reconheço o esforço do ministro Padilha a qualidade excelente da sua equipe são os seus listos de carteirinha desde novinhos entendeu mas eu já fui já coordenei PSF já fui secretário municipal secretário de estado por mais que você tenha vontade de fazer tem hora que o recurso realmente não dá e essa hora é agora então vamos aproveitar essa oportunidade que o congresso que a câmara ressurge renasce com essa discussão e vamos ficar juntos para implantar o modelo que queremos agora pelo menos superando um pouco da dificuldade que retarda mais da conta a evolução do sistema por não ter como superar isso é importante contem com a gente porque eu acho que isso é fundamental para poder termos o susto que queremos só para terminar viu deputado Angelo perdemos perdemos a oportunidade de discutir dinheiro novo na discussão do pacto o senhor secretário também era não discutiu dinheiro novo na construção do pacto e novamente não discutimos dinheiro novo agora na discussão do coab para se ver como é difícil enfrentar essa questão tá bom então um abraço a todos boa tarde e obrigado pela oportunidade o dia 4 de junho muito obrigado retiro o fechamento e dou a palavra a deputada brilhante do Paraná agradeço ao nosso presidente deputado Peronde deputado da saúde e assim como todos nós aqui trabalhamos pela prevenção e um tema que está muito em evidência principalmente esta semana em função da divulgação da atriz conhecida mundialmente Angelina Jolie está aqui a nossa referência a médica doutora Mayra Kalef nossa parceira inclusive na lei que pauta hoje o Brasil no dia de mobilização em combate ao câncer de mama doutora Mayra Kalef nossa parceira Peronde já desde a Assembleia do Paraná onde há 10 anos atrás nós pudemos apresentar um projeto de lei instituindo no calendário oficial estadual e agora nacional dia 27 de novembro como dia nacional de combate ao câncer de mama então eu quero parabenizar o trabalho dessa mulher guerreira e que incansavelmente tem levado a atenção aquelas que mais precisam são as mulheres de que é preciso prevenir para salvar vidas então parabéns por essa audiência e quero cumprimentar a doutora Mayra que vem aqui falar sobre financiamento né doutora Mayra financiamento que é tão importante e quero só para encerrar dizer que o Paraná também através de uma participação da doutora Mayra terá o primeiro centro de diagnóstico online do Brasil quatro centros e diagnóstico online Londrina Cascavel Maringá e Curitiba a deputada Cida e a deputada Mayra formam uma dupla extra hoje ali com elas e com elas eu encerro muito obrigado muito obrigado muito obrigado